Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e um novo conjunto, um pack inteirinho encontrado nos arquivos do jogo para PC. Antes de qualquer coisa, já peço para vocês que deixem o like matador, que muito auxilia no trabalho que eu faço aqui. É o responsável para fazer o nosso vídeo chegar lá nas alturas ou descer as profundezas do esquecimento, caso você não contribua. Então, muito obrigado a você, que enquanto eu falei, já foi lá e deixou o seu like. Se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também. Conheça o conteúdo, dá uma olhada, participe das lives, espie os vídeos gostando, se inscreva e ative o sininho para não perder nada. Pessoal, esse traje que vocês estão vendo aqui é o conjunto do Cavaleiro Negro. Um novo traje que, com certeza, vai estar chegando na loja do jogo, tá? Digo isso porque a gente já está acostumado, né? Que quando chega um pacote completo com tatuagem, montaria, armas, skin, como vocês estão vendo aqui, né? Skin para a própria Sony, realmente é algo pago. Não se sabe a data, não se sabe a janela de lançamento do traje, mas por já estar dentro do jogo, eu acredito que até o final do mês ou início do próximo mês, ele vai estar disponível para todo mundo na loja do jogo, aí por 1.500 ou 2.000 relics. Vamos dar uma olhada nos detalhamentos dele, né? Vamos lá. Saca só. Cara, particularmente, eu achei ele muito bonito. Sério, muito bonito mesmo. Ah, Calil, mas eu já vi um traje assim. Sim, você já viu um traje assim. Por quê? Porque ele é uma resquinha, um recolor, enfim, do traje Cavaleiro da Távola Redonda. Então, se você já viu o nosso vídeo do Cavaleiro da Távola Redonda, se você já entrou na loja... Galera, me perdoa a voz, tá? Eu acordei faz pouco tempo. Se você entrar lá na loja e dar uma olhada, você vai ver que é praticamente a mesma coisa. O que muda aqui são as cores, obviamente. É... o manto, que no caso do Cavaleiro da Távola Redonda, toda essa parte que vocês estão vendo em dourado e essa parte aqui também, ó, do manto, ela fica coberta por conta da pele do leão. Mas aqui não tem pele nenhuma, então dá pra gente ver certinho como é a armadura em si. Outra novidade, no caso, né? Seria o elmo. Vocês podem ver que é um elmo totalmente novo, diferente do elmo que nós tínhamos lá no Cavaleiro da Távola Redonda, como também em qualquer outro set do jogo, né? É um elmo exclusivo feito pro conjunto do Cavaleiro Negro. E o atributo, pessoal, como vocês estão vendo aqui, é bem diferente, caras. É bem diferente. Eu ainda tô lutando pra entender certinho como ele funciona, mas olha só. Aumenta a armadura quando você estiver equipado, ou seja, ele vai te dar um boost, um bônus de mais 20 de armadura, então é uma armadura ótima pra proteção, né? Fora isso, olha só, sofrer dano aumenta os acúmulos, causa dano e marca inimigos em uma área com o máximo de acúmulo, infligindo mais 5 de dano a eles. Basicamente é o seguinte, quando você toma um dano, tá vendo ali? Quando você toma um dano, os inimigos sofrem com isso, tá? Eles sofrem com isso e tem um acúmulo de mais 5 de dano. Sem contar que quando você utiliza a arma, depois eu vou mostrar em detalhes os dois, mas quando você usa a arma, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês já. Quando você usa a arma do conjunto, que é o machado alado, né? Ele marca o inimigo quando você atinge ele. Então cada vez que você ataca um inimigo com esse machado, ele fica marcado, causando mais 5% de dano a ele por 10 segundos. A mesma coisa funciona com o escudo. Quando você bloqueia utilizando esse escudo, você também marca o inimigo, causando mais 5% de dano a ele por 10 segundos. É bem interessante, é bem diferente, né? Eu não tinha visto até o momento nenhum conjunto com esse tipo de perk, né? Esse tipo de atributo. E vou testar ainda mais pra poder entender melhor. Mas basicamente é proteção da armadura, marcar os inimigos quando você ataca ou bloqueia, E tomando 5 hits, tomando 5 ataques, você tem uma explosão que marca todos os inimigos ao redor, deixando eles com dano acumulativo de mais 5. E isso é bem interessante, como eu falei pra vocês, é bem diferente. O manto do conjunto é bem bonito. Olha só, é preto, né? Mostra um dragão ou uma serpente com asas, não sei se é isso. E representa muito a cruz cristã, né? Em quase todo o set a gente vê traços da cruz, na arma, no escudo. E olha só, ele é bem bonito. Obviamente, todo o conjunto do jogo, ele vem com montaria skin, né? Pra montaria e pra sunin também. Aqui não é diferente, tá, pessoal? Então nós temos aqui, ó, a Svarter, que vocês podem ver que é uma puma negra, né? Uma puma preta, olha só. Cara, isso aqui quando sai em loja vai ser uma procura violenta, né? Ela tem um detalhe em cima também ali, protegendo pra você sentar. E fora isso, nós temos a Escamas, que como vocês viram ali no início do vídeo, é um dragão, né, negro, também com algumas pinturas em dourado. Vamos dar uma olhada neles. Olha ela aí. Cara, que bicho lindo, velho. Ó, assim dá pra ver. Muito, 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 muito lindo. Agora, olha só, o dragão. As camas. Ó, assim dá pra ver. Eu acho muito louco essas skins de dragão, cara. Sério mesmo. Acho muito linda. E essa daqui é bonita mesmo. Olha só. E tem um detalhe, né? A gente vê que enquanto ele não foi lançado ainda, pode ver que a renderização não tá bacana. Mas depois, até o lançamento, a gente sabe que toda vez quando chega na loja, isso já tá corrigido, tá bonitinho, tal. Tá bem bacana. Um novo conjunto de tatuagens também estará disponível pro cavaleiro negro, pessoal. Vou mostrar pra vocês em detalhe cada uma delas, tá? Primeiro pro rosto. O peito. O peito. O peito. Braço. E costa. Cara, é um vitral É isso mesmo, ó, é um vitral Mano, basicamente São detalhes arquitetônicos É, mano Só aqui na frente que eu acho que não Parece um machado ali e tal Mas ainda assim lembra Algum, é Construções, né Cara, eu adorei essa armadura Ainda mais que o cavaleiro Da távola redonda, sério Por ele ser preto e prata Todo conjunto Ele também traz, né Detalhes pro assentamento Aqui não foi diferente, pessoal Vou mostrar cada um deles pra vocês, tá Primeiro nós temos aqui A estátua do cavaleiro negro Olha só Estátua do cavaleiro dragão Meu, olha isso Que legal Cara, isso é muito legal Eu falei pra vocês Eu não sou um cara que fica pegando Do esquema do esquema de assentamento Não Mas ultimamente tem vindo uns Tão legais nos conjuntos, cara Que quando sair no Reda Vale a pena buscar Com certeza Vamos ver aqui o próximo Viajante dourado Olha aí Viajante dourado Não sei quem ele representa Se alguém souber Dá um toque aí Cavaleiro da pira Cara, é o último Cara, olha isso É uma armadura Numa pira de fogo Cara, que insano Muito legal Claro que não iria faltar O esquema Pro Dracar Nós teremos Um esquema completo Também por nome Cavaleiro Negro Olha aí Cara, olha que irado É o mesmo Cavaleiro da pira Que nós vemos Lá no assentamento Só que aqui Ele tá como acrostólio Como carranca, né Olha só Os escudos E aqui atrás Também dá pra ver A cauda A cauda é uma cruz E uma espada Bom pessoal É isso Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado Do vídeo Meu, é sempre um prazer Poder trazer pra vocês Esse conteúdo Quero agradecer Novamente ao Michael Do canal Lexars Games Que sempre me passa Os códigos, né Pra poder tá mostrando Pra vocês isso Em antecipado Não se esqueçam De passar lá Dá uma olhada No canal do Maninho Também pra prestigiar Caso você use PC No canal dele No canal dele Ele mostra como que vocês Vão conseguir Cada uma dessas peças Pra poder jogar Em Assassin's Creed Valhalla Beleza Beleza E a persistência Em continuar aturando O Lil Aqui no Youtube Obrigado pessoal Não se esqueçam De me seguir Nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde eu sou mais ativo E também no Instagram Pra participar De sorteios E estar ali Lado a lado Conosco Beleza Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Tchau